E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Disse ao meu namorado que coloquei gasolina no carro Disse ao meu namorado que coloquei gasolina Terceira menina Eu tenho novos codiguinhos para vocês Isso mesmo rapaziada A Garena fez a boa e mandou o codiguinho Punho escorpião escarlate E também conjunto escorpião escarlate E quem quiser já tá ligado, já sabe o que fazer né Senta o dedo no like aí pô E aqui está ela O famoso conjunto escorpião escarlate Juntamente com seu magnífico punho Mas não vai mexer nela porque ela não tá do jeito que eu gosto Beleza Bora colocar a barba do véio E aquela calcinha vermelha angelical Eu gosto Agora sim ela ficou do jeito que eu gosto E quem quer o codiguinho dela comenta Eu quero E aí tropa, esse conjunto ficou bonito ou não? O codiguinho tá no meio do vídeo Eu tenho novos codiguinhos para vocês Isso mesmo rapaziada A Garena fez a Boa O famoso conjunto escorpião O escarlate Juntamente com seu magnífico punho Mas não vai mexer nela porque ela não tá do jeito que eu gosto Beleza Bora colocar a barba do véio E aquela calcinha vermelha angelical Eu gosto Agora sim Sim ela ficou do jeito que eu gosto E quem quer o codiguinho dela comenta Eu quero E aí tropa, esse conjunto ficou bonito ou não? O codiguinho tá no meio do vídeo Eu tenho novos codiguinho E quem quiser já tá ligado, já sabe o que fazer né Senta o dedo Dominique Toretto Você foi condenado a cumprir pena de 25 anos No sistema prisional de segurança máxima de Lompoc No sistema prisional de segurança máxima de segurança máxima de segurança máxima de segurança máxima de segurança? Senta o dedo Eu vou te tive Depois de... Like... Eu estou tão animada de estar aqui Meu pai conhece o body do outro E ele está aqui comigo hoje Caralho, eu só sou um mobile Contra três iminadores Vou ter que pegar pesada Caralho Olha só o que a Garena mandou pra nós Adivinha aí o que ela mandou Já adivinhou? Então vamos lá conferir comigo Olha aí ó, ela acabou de mandar O punho aqui ó Escorpião Escarlático E também Mandou Esse conjunto aqui Escorpião Escarlático Muito brabo Agora vamos coletar aqui E vamos abrir E vamos equipar Equipamos já Então vamos aqui, olha aí ó Então Eu vou estar em live Agora Aqui no Tik Tok Fazendo Fazendo Salve Tarlinho Fala aí meu parceiro Obrigado Gabriel Uma salinha Aí na moral seus botecos Na próxima vez que me farpar Vem se aprende a trocar, beleza? Vocês farpar não troca? Kkkkkk seus botequinhos Eu sou tão feio Se colocar uma foto minha no maço de cigarro vocês param de fumar Kkkkkkk Eu sou tão feio Fala mal do meu cabelo e do meu corpo Mas não fale mal dos meus gestos Porque eles foram os melhores O seu corpo é perfeito Mas é na sua alma que ficam os seus defeitos E ah querida Esses são os piores Porque não adianta apenas ser a pessoa certa Também tem que ser no momento certo Caso contrário você será apenas alguém a se lembrar E eu não vou colocar a culpa em você Mas também não vim dizer que eu sou culpado O jogo do amor é sobre sentimentos E quando se trata disso Não tem certo ou errado Eu coloquei você acima de tudo Até que finalmente me coloquei no meu lugar Eu sempre fui daqueles que quando começa a chover Não tem medo de se molhar E esse verso nem é sobre chuva É sobre amor O que que tá acontecendo aí fora? Você é a princesa que desapareceu? Pode me tirar daqui? Se eu tirar você me dá um beijo? Sempre quis beijar uma princesa Se você me tirar daqui agora eu te dou mais um beijo Desculpa meu amor Tenho que salvar o mundo Pera aí que eu já volto Que bom Você salvou o mundo? Isso, eu salvei E aí? Ah tá Você vai entrar? Sim, eu vou Merlin tá trancado Como é que eu entro? 26, 25 Merlin, você é o cara Tá me devendo a essa, hein? O que que tá acontecendo aí fora? Pera, vamos curtir, gente Vamos curtir aí a live Ó, daí sim Quem joga sabe o quão é chato ficar com internet ruim Aaaaaaah Cadê meus capivarinhos? Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Vou falar uma ideia Cadê minhas capivarinhas? é a vida é a coisa de ver o mal no pino é de paz olha que eu estou a fazer o pino olha ela aqui eu estou bem visível para de ver essa porra dessa põe-se na cara dela para sua batalha, seu gosto ouvir tão fila não de mim é a pino não não tudo bem digas seu filho avançado é muito baixa é muito baixa ele falou Ou para mim, para depois, se eu queria experimentar o servidor da crânia Ou um servidor ali É lá, bora E isso não dá bem, pois não? Dá Não sei, isso é bem smart Não dá, agora entra Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá 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 Tô com a pátula A pátula T7 é o porte de novo porque aqui é como é que me enviou só sei que eu também caralho oi caralho oi caralho oi caralho oi caralho oi caralho a cor está lá em cima dessa outra forma a maléfica foi junto eu chamava ela de mel chica mel chica mel chica é o que? falo sufi di uuuu uuuu só quero ser falo sufi di uuuu 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 E aí 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 E aí